Essa canção ela fala de pessoas que já conheceram o abraço do Pai, já conheceram a casa do Pai e por algum motivo se distanciaram, mas o Senhor está te convidando novamente Ele está dizendo, está na hora de voltar para casa, está na hora de voltar para o lugar de onde você nunca devia ter saído O Senhor está te chamando novamente E quem sabe você vai dizer, está dizendo assim, essa tem sido a sua oração Ah, que saudade Pai, que saudade Mas que saudade de quando te encontrei Coração queimando, os olhos brilhando Sim, eu sei, era tudo tão lindo Jardim perfeito Teu paraíso Que triste foi quando de repente eu percebi Que eu cresci ao ponto de não precisar de ti Eu não orava mais Eu não buscava mais Eu aprendi demais Mas que inverno é esse que não passa Traz o teu sol e aquece a minha alma Quero desaprender a viver sem te ter Não vale a pena ter tudo e não ter nada Quero te amar, volta a ser como criança Eu não suporto viver mais Eu não suporto viver mais de lembranças De quando te encontrei, quando te conheci Dói tanto sentir tua falta aqui Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando Eu tô chegando Tô Eu tô voltando Eu tô voltando Eu tô voltando Pra casa Pai Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando Eu tô chegando Tô Eu tô voltando Eu tô voltando Pra casa Pai E sabe Você diz assim Eu tenho tanta lembrança de casa Eu lembro de como era bom acordar E sentir que meu pai estava ali por perto Eu até tenho vontade de voltar Mas eu fui tão longe O meu estado tá tão ruim Que eu fico pensando Será que Deus vai me aceitar? Será que Ele vai perdoar tanta Mas tanta coisa errada que eu fiz? Então escuta aí, escuta Mas eu ouço uma voz É a voz do meu papai Me dizendo Vem Você ainda é filho Vem que eu faço tudo novo Tudo novo Tem vestes novas Tem sandália nova Vem Vem Eu tenho uma festa Pra comemorar a sua volta Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô Eu tô voltando Eu tô voltando Pra casa Pai Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô Eu tô voltando Eu tô voltando Pra casa Pai Abre as portas do teu paraíso Desesperado 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 Eu vou correr Ao teu encontro Meu pai É com muita fome E sede É com fome E com sede Preciso Preciso Do teu abraço Voltando Pra casa Pai Glória a Deus